Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda em Bruxelas, na Bélgica. A presidenta chegou ao país às 6 horas da manhã no horário local, 5 horas a mais em relação ao horário de Brasília. Às 11 horas da manhã, a presidenta teve a primeira reunião bilateral com o primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel. Após o encontro, a presidenta disse à imprensa que as empresas belgas têm forte presença no Brasil e que os dois líderes concordaram em ampliar as relações comerciais e econômicas. Dilma destacou também que depois do lançamento do plano de investimento em logística, as empresas belgas vão ter a possibilidade de ampliar as atividades no país. A presidenta ainda agradeceu a parceria belga no programa Ciências Sem Fronteiras e afirmou que ainda foram discutidas as relações geopolíticas e cooperação na área de agricultura. E está prevista a partir de 14h30 a chegada da presidenta ao Conselho da União Europeia para receber os cumprimentos e ela se dirige à sala plenária, onde ocorre a sessão de abertura da cúpula União Europeia e CELAC, que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Daniela Almeida, direto do Planalto.